O Fundo Positivo, ele cria um orçamento privado, independente, autônomo, para financiar projetos de organizações da sociedade civil. Eu podia citar, por exemplo, no campo de assistência, as pessoas vivendo com HIV, todas as casas de apoio que acolheram pessoas vivendo com AIDS, elas foram geridas e são geridas por ONGs. Todo o trabalho, utilizando a metodologia corpo a corpo, porque ele trabalha com a gente multiplicadores, nas escolas, associações de bairro, todos esses trabalhos foram feitos por ONGs. Ou seja, as ONGs, elas conseguem chegar aonde, às vezes, o governo consegue chegar, que é junto à população direta. Fora todo o trabalho também de acompanhamento e de ajuda a uma política efetiva de saúde pública. A gestação desse fundo se deu aqui dentro do departamento de DST AIDS, na visão de um gestor visionário. E eu acho que, e uma das questões que foi muito discutida no início, é que ele deve estar totalmente, as suas diretrizes, a sua linha de apoio, é estar totalmente condizente com a política brasileira. A resposta brasileira de enfrentamento ao HIV AIDS e às hepatites virais, ela é totalmente fundamentada nesses pilares, incluindo a participação da sociedade civil. Foi a sociedade civil que, inicialmente, pressionou o governo para dar as primeiras respostas. Obviamente, não podemos esquecer a iniciativa de gestores, de profissionais de saúde, de membros da academia, que se imbuíram nessa pauta, mas a sociedade civil é que foi para as ruas reivindicar direitos, direitos garantidos pela Constituição.